Vê se isso é de revoltar ou não. Um bazar carregado a dinheiro para ajudar pacientes com câncer foi invadido, depredado, furtado nesta madrugada aqui na capital. Foram os moradores de rua da região que chamaram a própria polícia. Olha só o que esses caras fizeram num local que é destinado a ajudar aí as pessoas com câncer. Fala a verdade, isso é revoltante. Isso deveria ser uma questão de honra para a polícia pegar uns caras desses. E levar para a cadeia, porque isso aí é covarde, isso é covarde. Vamos ver. Com um chute, o invasor consegue arrombar a porta do instituto. Ele entra e vasculha a casa. O homem pega o notebook que estava na bancada e vai embora, deixando objetos espalhados pelo chão. No espaço, funciona um bazar beneficente, que fica no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar em Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o homem passou o dia rondando o local. Ele esperou até a noite para pular o muro e invadir o imóvel. Na manhã seguinte, quando as funcionárias chegaram para trabalhar, a polícia já estava aqui. Inclusive o pessoal em situação de rua que chamou a polícia por nos conhecer. As marcas do arrombamento ainda estão na porta. Vidro quebrado e prejuízo para os organizadores do bazar, que ajudam pessoas do interior, que vêm fazer tratamento de câncer na capital. São pessoas que simplesmente não têm onde ficar, muitas vezes desistem do tratamento. E uma casa como a nossa tem a função de garantir esse tratamento dela. Então eles ficam hospedados lá enquanto durar o tratamento, recebem seis refeições diárias, técnicas de enfermagem em 24 horas, psicólogo, assistente social, medicina integrativa. Tudo para garantir com muita qualidade e dignidade esse tratamento. Apesar de ainda arrecadar doações, o bazar está fechado por causa da pandemia. Com as vendas online, a renda caiu pela metade. A ação do criminoso revoltou Fernanda. Cada peça de bazar, cada roupa, cada móvel, cada utensílio que está aqui, a gente está trabalhando com a generosidade das pessoas. São pessoas que se desprendem gratuitamente daquilo que era da casa delas e entregam, confiam na gente e sabem que esse recurso vai auxiliar pessoas que estão na luta pela vida. Então eu acho que tem esse peso maior de quem tem a coragem de fazer isso.